Cemitério de Nossa Senhora da Luz Nesta terra ninguém jaz, pois também não jaz um rio noutro rio, nem o mar é cemitério de rios. Nenhum dos mortos daqui vem vestido de caixão, portanto eles não se enterram, são derramados no chão. Vêm em redes de varandas abertas ao sol e à chuva, trazem suas próprias moscas. O chão lhes vai como luva. Mortos ao ar livre, agora a terra livre é questão. São tão terra que nem sente a terra sua intrusão.